Bom, última, última assunto aqui pra gente encerrar, que eu não aguento mais falar de tragédia, vamos falar de uma outra tragédia, que é o Campos de Mourão, música de Vagabounds, da Luísa Souza, é... foi lançada ontem, música, pornográfico, letra, né, pornográfico, é... o vídeo, o clipe lá, explícito, tem que segurar muito, que eu, os dois coisinhas estão aqui no carro, né, mas, um monte de mulher lá, não sei o que, morango, parece que foi uma menstruação em conjunto, lá na cama, coisa horrível, pô, muito mau gosto, tudo de mau gosto, tudo. A Luísa Souza mesmo, a figura dela é de mau gosto, você vê, você vê o que a depravação moral faz com a pessoa, né, era uma menina tão bonita, tá destruída, meu irmão, destruída, o nome disso é depravação moral, pesa na alma e, é... fica aflorada na aparência, tá desgraçada de feia, coitada. Ih, meu irmão, a música é aquilo que a gente já tá acostumado, que é a receita de sucesso hoje, receita de sucesso hoje, pra atingir o público masculino, xingar a mulher, xingar a mulher, né, de vagabão, de putz, putz, sabe o que é putz, né, xingar a mulher, tratar a mulher como objeto, glorificar a criminalidade, que eu sou bandido, que não sei o que, que lá não sei o que, que eu faço o teço, o cano, o berro na cintura, que tá, que pegue, pô, e fazer apologia, uso de droga, que não sei o que, da minha erra, vou te curtir, um tapa na mataca, dou um raio no nariz, aí juntou essas três coisas, tratou a mulher igual vagabão, pagou de brabo, de vagabundo, de bandidão, e falou de droga, maravilha, todo mundo fica feliz, os homens todos botam naquele som chato, um do carro, que me dá vontade, dá um um na cara, quando eu vejo um maluco passar aqui, com o sol explodindo, e pra mulherada gostar, a receita é a mesma, falar de sexo pra caramba, colocar a mulher numa posição de objeto, de simples compartimento de porra, do homem, falar de droguinha, de cachaça, de não sei o que, e rebolar bumbum, aí as mulheres ficam todas, ai que legal, aí atinge o chubisco também, que o chubisco fala, ai que legal, ela se permite ser, não sei o que, só que você veja, que primeiro, eu sempre falo isso, tem método, isso aí é pra dedurpar a cabeça da molecada, e destruir o que seria uma família tradicional, que são os pequenos pelotões, que mantém a nossa sociedade de pé, e fazendo isso, você emblode a sociedade, fica fácil de controlar, não vou ficar repetindo esta porra, que eu falo isso quase todo vídeo aqui, e você perceba, como é que são as coisas, o movimento, dessa militância feminista, surge brigando, por mais respeito à mulher, a mulher é desrespeitada, a mulher tem que ser respeitada, não sei o que, tem que ser vista como uma pessoa, não sei o que, tem que ir para a beleza, concordo, pauta genuína, pauta genuína, vai lá, papai, pauta genuína, pauta genuína, tem que respeitar a mulher, tem que respeitar a mulher, homem que desrespeita a mulher, vagabunda, homem que agride a mulher, covarde, sem vergonha, concordo nisso tudo, mas você vê como é que no meio do caminho, se perde, uma pauta genuína, no final das contas, o que a gente tem? as mulheres, se colocando, como putas, agora eu posso falar, vagabundas, meretrizes, se orgulhando disso, gerando uma reação em cadeia, onde as jovens acham, que a forma de você lutar, por respeito, é você mesmo se desrespeitando, olha que loucura, que causa na cabeça da molecada isso, Luísa Sosa, ela mesmo, até escreveu no Twitter, sou uma vagabunda na sua cama, concordo Luísa Sosa, você é uma vagabunda mesmo, você é uma vagabunda, das maiores, das maiores, e concordo plenamente, com a sua postagem, quem sou eu, para discordar, então aqui fica o alerta, para geral, controle o que seus filhos consomem, meus filhos, meu irmão não vão ver, essa porra de Luísa Sosa, não está louco? Oxi, já sabe que não pode, eu fico aqui mexendo no celular, tipo, tuco aqui, eu dando uma olhadinha, que os filhos estão vendo, eles começam a ver, porra lá de YouTube, primeiro que não pode ver YouTube Shorts, não pode ver TikTok, essas porras, meus filhos não podem, sabem disso, entra alguma coisa ali, com a mulher de short pequena, não sei o que, meu moleque já, já passa, já passa para outro vídeo, minha filha também já passa para outro vídeo, sem saber que eu estou olhando, sem educação, façam isso, preserva a família de você, bom, depois de falar isso, agora sim, agora sim, você vai clicar no link, está no comentário fixado, pelo menos, pelo menos, para ver o que você vai perder, e para você entender a importância do investidor caixa-aloração na tua vida, tá, é uma plataforma que foi feita para você organizar suas finanças pessoais, aprender a colocar teu dinheiro para trabalhar para você, meu camarada, para tu pelo menos conseguir se manter no meio dessa loucura de imposto ficando mais caro, de gasolina aumentando, de mercado aumentando, e você o salário ficando para trás, pelo menos para você aprender, tá, é lógico que vai ter gente que vai bater a inflação de muito, mas pelo menos vai ter a inflação, você necessita para sobreviver, meu camarada, então, clica aqui, a hora é agora, um grande abraço e osso.